Recado do telespectador, que tá vivíssimo aqui comigo, me abandona não, 99, 111, 14, 43... Ah, se não vejamos, eu disse aqui ontem que não ganhei nenhum presente, não foi, ô, no dia do meu aniversário? Me esqueci aqui de mencionar que meu amigo Ida, o Nego, alô, Pintim, ele me deu um cavaquinho, bebiano, um cavaquinho de presente, porém não é um cavaquinho pra tocar, esse cavaquinho, ele tirou as cordas do cavaquinho, cortou a parte do tampo, onde fica aquele oco ali, e plantou uma planta, tipo uma orquídea, que sai de dentro do cavaquinho, eu que sou apaixonado por plantas, se pudesse, eu dormia dentro do jardim, eu peguei, agradeci demais, que presentão que você me deu, rapaz, e passei direto pra um monte de quem gosta de planta lá em casa, né? E ontem meu amigo Braguinha me deu uma camisa linda de presente, pediu pra apresentar com ela aqui, mas ela é igual a Polo, vou tentar apresentar qualquer dia desse com ela aqui. É, hã? Kobe, camisa top, é, doido, camisa verde top, homenagem ao Palmeira. Vamos lá! Nossa, que homem, que atleta, que, como chama ela, Moniê? Ironman! A meia tá combinando com o tênis, você não viu o tênis? Ah, então você vai lá no meu Instagram, é bom que você me segue lá, bebiano. Arroba Nicomete Feliz, põe minha arroba aí, cada vez que você coloca aí, Panterinha. Chegam aí três, quatro, cinco, seis seguidores, tá bom, não tá, Moniê? Eu não compro seguidor, não compro nada, não. Que tá lá no meu Instagram, eu converso com todo mundo. É, e não é outra pessoa que responde por mim, não. Negócio de equipe Nicomete Feliz, não. Sou eu que respondo, sou eu mesmo. É eu lá, lindamente, que homem, 10KM, que homem, Ironman. Hã? Não, eu tô cansado aqui? Ih, rapaz, aqui está meu corpo, a minha alma estava me esperando lá na saída da Univale. Oxi! Meu espírito já tinha ficado na minha cama desde a hora que eu levantei. Boa tarde, Nico, muito obrigado pela atenção. Que Deus continue abençoando sua carreira e sua vida. Parabéns, sua equipe é top. A ela aí, falou, vou fazer uma foto com os meninos que são seus fãs. Foi pra sogra dela, ou não sei que eu gravei. Foi pra sogra dela que eu gravei um vídeo. Não foi? Acho que foi, foi, foi. Que lindo, que homem. Rapaz, a minha mãe fica apaixonada com a minha vida. Ai, mãe, por que eu não fui na casa da senhora no domingo de manhã? Tava cuidando da minha saúde. Aí ele aí, ó, o Guilherme, o nome dele. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Que seus sonhos se realizem. Que tia te ama. Guilherme País. É, família País, todo mundo só tira foto assim? É do mesmo País. Vamos conferir, vamos ver. Boa tarde a todos da equipe do Balan Geral. Todos vocês fazem um excelente trabalho. Esse é o C que tá dizendo, né? Esse que é seu irmão? Irmão do País? Nossa, todo mundo lá. Assim o quê? O País, o País, vou fazer uma foto. Que tá almoçando, larga a comida. Para com isso, País. Aí, ó, disse ele que todos fazem um excelente trabalho. É o Ed que tá falando ali, ó. Então, o País tá falando bem da gente lá, né? Nico, ué! Hoje, meu amigo Guilherme País completa mais um ano de vida. Desejo a ele muitos outros anos com saúde e sabedoria. Nico, manda um abraço pra ele. Ah, não esqueci. Você sonota mil. Um abraço para o Guilherme País. E aí, Guilherme, que o Senhor te guarde. Você não tem culpa não, meu filho. De ter sido irmão dessa pessoa, né? A outra pessoa que trabalha aqui com a gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Aí, ó. Irmão do País. Sem gritar, gritaria. Ficar da engenharia, eu fico falando. Nico, é que é que grita. Por isso que eu me capo de história. Tô sabendo aí, seus traíra. Nico, é que fica gritando. Por isso que dá. Vocês são traíra, rapaz. Vocês são engenharistas, são traíra. Vou falar baixinho pra não acordar as crianças aqui. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida do meu netinho Ian Xavier. Que acabou de nascer. Ah, aí, ó. Mais um para assistir ao seu programa comigo todos os dias. Isso mesmo. Manda um abraço pro papai Breno e a mamãe Raiz. Nico, amo o seu programa. Você é nota mil. Sou a Tina do... Acorda, neném. Sou a Tina do bairro IP. É se neném... Ah, neném. Se neném tá preocupado é com salário, moço. Hã? Conta de luz, de água, de internet. Ei, neném. O mundo que está se desenhando. É. Só Deus pra ter misericórdia e te guardar. Fica aí, mais um mucadiquim. Postei semana passada no Dia das Crianças. Crescer dói. A foto com patati e patatá. Crescer dói. Próxima aí, dói mesmo. Boa tarde, Nico. Sou a Sandra do Pontal. Estamos ligados no Balão Geral. Manda um abraço pra minha avó, Maria de Jesus, o Turmalina. Você anota um bilhão. Sandra Gomes, um beijo pra todos do Pontal. Um beijo pra vovó. Maria de Jesus lá no Turmalina. Ei, vovó, não é fácil não, vovó. Tamo junto. Próxima. A última, ele falou. É. É. É.